Música O que a gente vai ver agora fala de um assunto que tem preocupado muita gente e tem deixado muitas famílias em pânico Inclusive a gente mostrou o drama da família do seu Laudemir Ortiz que infelizmente mais grave ainda Foi encontrado morto na semana passada né Desaparecimento de pessoas O caso é de um jovem, o Rafael Centurião, ele tem 27 anos, ele desapareceu há 10 dias em Campo Grande A família está arrasada e clamando por ajuda da comunidade E nós aqui do Balanço Geral fomos em busca dessa história para ver se você aí que está sempre acompanhando a gente aqui Na quadrada com o Balanço Geral sabe do paradeiro desse jovem Põe a matéria aí na quadrada eu pedi Rafael Centurião Estranieri, 27 anos, aproximadamente 1,78m, magro, forte, desapareceu no sábado dia 14 Por volta do meio dia após ter saído do trabalho A Regina e a Emília são a irmã e a mãe do Rafael Emília, qual é a rotina de vocês? O que vocês costumavam fazer? Bom, a nossa rotina, de manhã cedo eu saio para pegar minha mãe, minha mãe cuida da minha filha aqui na minha casa E meu irmão trabalha aqui na frente, numa construção, estão fazendo uma clínica aqui na frente Ele é ajudante de obras E o Rafa, de manhã cedo, eu pegava a minha mãe, ele vinha junto, ele almoçava aqui em casa A rotina dele era todo dia aqui Era um trabalho para casa, eu esperava chegar do trabalho Levava a minha mãe para casa, ele ia junto, porque ele mora pertinho da casa da minha mãe E deu de sábado, o Rafael, eu peguei a minha mãe, o Rafael, para trabalhar E deu 11h30, meio dia, o Rafael não voltou mais O que os amigos da obra lhe disseram, que ouviram pela última vez? Sábado, era dia de pagamento dele Todo mundo fala a mesma coisa, que ele falou que ia pagar o aluguel dele, que ia vir para casa Só que ele sumiu, desapareceu Nunca ficou fora de casa Nunca mesmo, sabe, primeira vez, por isso que eu estou preocupada Porque ficar fora de casa, nem um dia Sempre em casa E ele saia fim de semana, segunda-feira ele vinha para o serviço Nunca faltou serviço E dessa vez sumiu assim, né Eu estou preocupada No meu coração de mãe, alguém matou meu filho Porque todos os dias E eu quero só fazer uma pena Alguém vê meu filho por aí, por favor Avisa, a gente vai colocar as fotos dele Avisa a gente, liga Porque eu estou desesperada por causa do meu filho A poucos metros da casa da Emília, irmã do Rafael Fica a obra onde ele trabalhava Há quatro meses como ajudante de mestre de obras Está aí então o drama de mais uma família Que infelizmente sofre por conta do desaparecimento De um filho, de um irmão Rafael Centurião Estranieri Está aí a mãe dele Essa é a irmã Família que clama por informações Se você sabe, esse rapaz que aparece aí na foto Há 27 anos Aproximadamente 1,80m Está sumido Trabalhava em Campo Grande como ajudante de obras Foi visto há cerca de Eu falei 10 dias, né Mas não, ele sumiu no sábado Se você reconhecer Pode voltar para mim aqui, eu pedi por favor Porque nós vamos colocar o telefone aqui na quadrada Se você reconhecer o Rafael Estou até com a foto dele aqui Dá para fechar? Ó, 9262-2505 É esse rapaz aí, ó, 27 anos Jovem bonito Mato Grosso do Sul Audiência do Balanço Geral A gente pede para que você Em todo o estado Que tenha visto esse rapaz em alguma rodoviária Se ele pediu comida, né Em alguma casa Geralmente quem está desaparecido Pede comida numa casa Pede ajuda Pede informações num botiquim Pede informação para taxista 9262-2505 Mas por favor, só ligue se você tiver Realmente informações Que possam ajudar a família A encontrar esse jovem de 27 anos Que está desaparecido desde o fim de semana Rafael Centurião também Se você estiver nos assistindo Por favor, volte para casa, rapaz Dê notícia para sua mãe, para sua irmã Família está desesperada aí A procura desse rapaz